Vida de gato que eu sei que você Passa em igreja Cidade escuro Tem que ir no futuro Sem tomar a lei O saco é gelinho Tá com Deus a prever Não bebe, não bebe Ninguém põe a mão Nos campos da peste Segura o saco E vamos Passa em igreja Cidade escuro Será que está jantando? Manda embaixada Manda embaixada Cidade escuro Cidade escuro Cidade escuro Cidade escuro Cidade escuro Cidade escuro Vindo direto para a final do Praça Ramos É, sentindo Eu falei para ele que tem aquela coisa lá, né? E ele pode pegar a esquerda direto Pode vir direto na tua esquerda Ele vai ver um monte de carro Só vai ver um monte de carro Cidade escuro É, sentindo Que lhe pego Eu sei que a gente Que lhe pegue É. Eu sei que a gente Eu sei que vocês Onde a gente Eu sei que você É, sentindo Mas eu sei que você É filmando. 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 É filmando.